Os aviões da coligação militar árabe lançaram um novo ataque sobre várias posições das milícias utis no Iêmen na véspera do início de uma trégua humanitária de cinco dias. Os bombardeamentos visaram arsenais e corteis em várias cidades do país, assim como zonas junto à fronteira com a Arábia Saudita. Um dos ataques atingiu a residência do ex-presidente do país na capital sana, Ali Abdullah Saleh, que escapou ilesa, é o principal aliado das milícias siítas e um defensor da trégua e da retoma das negociações. Os utis que declararam aceitar o cessar-fogo a partir de terça-feira afirmaram por seu lado ter abatido um avião militar marroquino na província de Sada, tendo reivindicado um bombardeamento que provocou dois mortos em Nashran, em território saudita. O cessar-fogo deverá permitir a entrada de ajuda humanitária no território. No conflito entre os partidários do presidente Adi e as milícias siítas, já provocaram 1.400 mortos e mais de 6.000 feridos. Os Estados Unidos esperam relançar as discussões de paz a partir de quarta-feira, com uma semana internacional que deverá ser boicotada pelos monarcas saudita e dos países do Golfo.